Galera, é o seguinte, hoje nós vamos tentar alcançar o maior ponto no jogo do Google Aquele joguinho do dinossauro, sabe? Que você fica pulando um espaço ali Quando tá sem internet, cara, é muito bacana aquele jogo Claro, quando tá sem internet, né? Mas quando tá com internet a gente procura outras coisas aí É... Vamos tentar alcançar bastante pontos, tipo 3 mil, porque... Cara, senão a gente fica perdendo muito aí já complica, tá? Mas aqui, tipo, na minha outra conta que eu tinha, que eu excluí ela sem querer É... Esqueci assim, infelizmente Eu alcancei 1.500 pontos, tá? Cara, fica muito rápido, fica muito... Nossa, muito rápido mesmo O dinossauro vai pulando, que parece que... Sei lá Não bora iniciar aqui, né? Bom, beleza, só entrar aqui no Google Pesquisar alguma coisa, qualquer coisa aleatória mesmo Não precisa ser nada específico Deixa eu só aumentar o ISO aqui, porque tá meio baixo Aí Vamos lá Dá Enter, ele já te joga pra... Pro dinossaurinho ali, né? Vamos lá Apertou o barra de espaço e já começa Já comecei a ir rando, hein? Cara, isso aí Vamos lá Ó, tá indo, hein? Vou me concentrar aqui, galera É duro... Ah, ele dá uns delay e irrita, véi Vamos lá, vamos lá Cara, isso aqui é difícil, hein? É mais no... Desculpa, eu tô meio que com gripe, ó Não, mas no computador ruim desse Roda nem esse jogo aqui, cara Nossa Ué, eu vou concentrar aqui Não, mas no computador ruim desse Agora foi, hein? Nossa Vamos ver a quantidade de pontos que a gente... Tava Nossa 800, olha, meu Joguinho aqui é complicado, hein? Ah, não, velho Ah, não, velho Nossa, vai, mais uma vez, vamos tentar aqui. É muito complicado esse jogo. Eu vou desistir não. Concentração. Olha lá, já começou a vir o papagaio. 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 Até porque a tela fica preta. Começando com um nível legal. Ah, nossa, o que aconteceu aqui, meu Deus? A tela tá preta, meu. Agora ficou interessante, vou conseguir 200 mil pontos aqui. Ai, caralho. Olha ali, galera. A gente conseguiu oitocentos e oitenta e oito, cara. Nossa, quase. Vai, vai. Vamos tentar pelo menos 1.500 pro vídeo ficar legal, né? Pra ter uma TV, pelo menos, bem feita. Bem, você tá me errando já, hein? Vamos lá. Uh, cara. Vamos lá. Ok, vinha uns papagaio, meu amigo. A tela fica preta, meu. Isso. Uh, nossa. Vamos lá. Agora vai. É só errar e não dá, né? Tô tendo que olhar na câmera, então acho que, sei lá Nossa Nossa, eu tinha gravado, eu tinha feito 990 pontos, galera Vamos continuar aqui, vai Meu, que raiva Vamos lá Infelizmente o vídeo foi excluído Vamos lá Ah não, velho Nossa, eu fico P, velho Vamos lá, vamos lá Nossa, quando a tela fica... a tela escurece, galera Você é louco O negócio vai ficando hard Quase que eu botei no negócio, cara A hora que vem os papagaio que o negócio começa a ficar embaçado Ó, já já vem os papagaio Daqui a pouco Ai meu Deus, tá ficando muito, ponto Ó, começou Ai, que esse quem foi esperto, moço Senão você já é Vamos lá, vamos lá Agora a gente consegue Dar um zoomzinho aqui Vamos lá Agora pelo menos nos mil, cara Pra encerrar o vídeo Não, não, calma Eu vou conseguir Nem que eu ficar aqui até amanhã Calma Pelo menos mais um nível hard, vai Nunca vi nenhum cara que saiu do nível 1 aqui O negócio é difícil Vamos lá Daqui a pouco vem os papagaios Os dragões Sei lá o que que é aquilo Ó, começou Agora nós fazemos um trem bacana Esse som desconcentra muito também Até a pouco a tela fica preta Os papagaios Você tem que abaixar Agora É agora É agora Ah, e quando volta é o fera mesmo, hein Olha a quantidade de pontos, véi Vamos ver se vai buscar lá no zoom Ai meu Deus, do céu Quase que a gente consegue Quanto que deu Vamos ver 931 Vou encerrar aqui A última vez, eu prometo, hein O regime fica tão grande Pra vocês aí Sei lá, né Dez minutos no máximo, cara Vamos lá Deu nenhum ponto aqui Vamos lá Ih, esse dinossauro tá de mal comigo Só pode Calma, calma Calma Dê outro Dê outro Dê outro Dê outro Dê outro Chega, 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 chega Será que eu tenho que ir com mais uma ou não? Nossa, já foi muito, galera A última rodada aqui deu 800 e... Não, quer dizer, perdão 931 pontos, nossa Meu, eu não vou continuar mais pro vídeo não ficar tão grande, tá? Eu nem sei quanto tempo que deu, né? Preciso ver na edição ainda Mas eu acredito, sei lá, deve ter usado uns 10 minutos provavelmente, né? Vamos ver, tá chovendo aqui, eu tô tendo que falar um pouco alto É... Eu sei que tem recordes muito maiores aí no YouTube, mas... Eu jurava que eu ia conseguir acima de 2000 pontos, né? Não é tão fácil Abre o Google aí, desliga a internet Pesquisa qualquer coisa aleatória Vai aparecer esse jogo Tenta aí, pelo menos Tenta aí Bota no Instagram e me marca, tá? É Breno Chachado Me marca lá que vocês vão ver Não, eu quero ver quem conseguiu, cara Beleza? Aí eu vou estar curtindo quem me marca lá É... Trocou esse Esse jogo aqui é... Apesar de ser bobo, é meio difícil, tá? Tenta aí e me marca lá, por favor É... Bom... Esse foi o vídeo, né? Apesar de eu não ter conseguido muita pontuação Apesar de começar hoje ou não, né? Vou pôr a realidade aqui, né? Se não tem que começar hoje Vamos... Vou encerrar o vídeo É isso aí, galera Se gostou, deixa o like Nós estamos com muita visualização Cara, eu agradeço de coração mesmo 4 mil... Acho que 4.500 visualizações por aí 64 mil inscritos Obrigado mesmo, meu Eu sei que isso na frente De tudo aí, né? Não é nada Mas pra mim significa uma coisa muito importante Eu sei que um dia eu vou alcançar alguma meta Alguma meta específica aí É... Mas é isso aí Gostou? Se inscreva Deixa o like Comenta aqui O que você achou do vídeo E é isso aí Falou